Ah, hoje eu tô afim de conversar, então a aula de hoje vai ser bem levinha, um bate-papo, ok? Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a Pamela e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as mudanças do nosso corpo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada. Ah, e se você estiver precisando de um reforço na escola, conta com a gente, brioduca.com. Bom, na vida o nosso corpo passa por várias transformações de altura, de largura, de traços físicos. Durante a adolescência, que pode variar muito de pessoa pra pessoa, desde os 10 até os 19 anos de idade, é quando o corpo mais se transforma, porque biologicamente é quando o corpo amadurece de forma sexual, ou seja, a gente se torna capaz de reproduzir a nossa espécie. Esse período de transição entre infância e adolescência é conhecido como puberdade. Então, a gente precisa comentar sobre as mudanças físicas na adolescência. Como eu já passei pela puberdade, pela adolescência, eu posso falar com vocês sobre isso, tá bom? Bom, é um período em que o corpo passa por várias mudanças e de forma rápida e intensa. Então, pode provocar sensações diferentes na gente, preocupações e também inseguranças. E por isso que é importante a gente entender o que está acontecendo com o nosso próprio corpo, pra gente conseguir se conhecer e ter uma maior segurança sobre a gente. Ah, e claro, como a maioria das coisas na vida, existem individualidades. Então, a gente precisa lembrar que as transformações acontecem de forma diferente pra cada pessoa. Esse processo de puberdade é muito individual, então cada um vai ter o seu tempo. Mesmo que um jovem apresente algumas características mais desenvolvidas que os outros, depois de um tempo, todo mundo vai passar pelas mesmas transformações. Bom, no início da puberdade, as pessoas do sexo feminino tendem a passar por alterações mais cedo do que no sexo masculino. Por exemplo, a altura aproximada de um adulto tende a ser atingida aos 17 anos no sexo feminino e aos 19 no sexo masculino. E esse processo de aumento de temperatura... Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. De aumento de altura também pode ser conhecido como estirão de crescimento. Durante esse processo, também é muito comum aparecer uma quantidade maior de pelos, então pelos faciais, na canela, nas axilas e principalmente nos órgãos sexuais externos, que é o que a gente chama de pelos pubianos, né? Para aquelas pessoas do sexo feminino, durante a adolescência, existe o desenvolvimento das mamas, que são os seios e acontece a primeira menstruação. Na aula de sistema reprodutor feminino, a gente fala mais no detalhe sobre isso. Mas a principal função das mamas é produzir o leite que vai ser usado durante a gravidez, lá para alimentar o bebê. E aí, como eu disse, que o nosso corpo está amadurecendo sexualmente, é porque ele começa a se preparar para esse processo, mesmo que ele aconteça daqui muitos anos. Ele já vai se preparando. E aí, como você está começando a crescer e se transformar, é muito comum uma mama crescer mais que a outra, porque a gente ainda está nesse processo de desenvolvimento. E aí, com o tempo, elas tendem a se igualar de tamanho, sem preocupações. E aí, nessa fase, como eu disse, que o nosso corpo começa a se preparar para receber um bebê, a partinha inferior tende a ser mais larga, que é onde o bebê vai ficar e por onde ele vai sair, né? No caso do sexo masculino, durante a adolescência, os ombros tendem a ficar mais largos, ganhar mais massa muscular e a voz passa a se modificar, ficando mais grave no geral. Mas, claro, durante esse processo, de novo, vai variar bastante. Mas aí você pode falar muito agudo, mas também muito grosso, tudo numa frase só. E em relação aos órgãos sexuais, o pênis e os testículos começam a se desenvolver. E aí, na aula lá de sistema reprodutor masculino, a gente vê isso no detalhe. Claro que, além das mudanças físicas, a gente também passa por mudanças comportamentais e hormonais. Então, para quem já está passando por esse processo, ou quem vai passar, vai perceber que passa a ter interesses e sentimentos diferentes do que na infância. Claro, até porque a gente está se construindo, né? E aí, a gente passa a ficar mais atento ao que acontece fora da nossa vidinha e da nossa rotina. E aí, começa a mudar a perspectiva. E aí, a gente passa a se ocupar com aquilo que a gente mais gosta, ou com aquilo que a gente quer nos tornar. Nesse momento de transição, muitos passam a experimentar mudanças súbitas de humor. E aí, até pode parecer que você é bipolar, assim. Mas, o que acontece é que você pode se sentir muito feliz em um momento, e daqui a um pouquinho, se sentir triste ou mal-humorado. Isso é normal e a gente vai ver que pode ser causa das mudanças hormonais. E por isso é muito importante a gente, primeiro, nos conhecer, para poder controlar essas emoções e manipular elas da melhor forma. E, segundo, ter uma rede de apoio muito importante, que seja de amigos, familiares, mas que entenda e respeite esse nosso processo. Só lembrando que nesse processo é muito normal, como está tendo muitas mudanças ao mesmo tempo, a gente se sentir inseguro, fragilizado, com medo, porque a gente começa a ficar mais preocupado e observar mais a opinião dos outros. Mas a gente não pode deixar isso abalar, gente, porque a gente está construindo quem a gente é. Então, é muito importante a gente dar atenção nas escolhas que a gente faz. Beleza, e nas mudanças hormonais, elas ditam as mudanças físicas. E também influenciam nas comportamentais, como eu disse, a mudança de humor. Então, por exemplo, nos testículos, a glândula do sistema genital masculino, acontece a produção de testosterona. E aí, esse hormônio leva ao desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. O que isso quer dizer? Por exemplo, o aparecimento de barba, a quantidade de pelos no corpo no geral e as alterações de voz. É a testosterona que influencia nisso. Já no caso das pessoas do sexo feminino, nos ovários, que é a glândula do sistema genital feminino, acontece a produção de dois hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona. Na puberdade, isso vai levar ao desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. E o que é isso? É o que a gente comentou sobre ter pelos, desenvolvimento das mamas e alargamento dos quadris. Bom, a aula de hoje era isso. Então, fica atento às mudanças do seu próprio corpo. Vai anotando aí o que você sentiu de diferença, como você se sente mais confortável, pra você ir se conhecendo, tá bom? Porque, afinal, é a idade que vocês estão que tá passando pela puberdade. Enfim, é isso e até a próxima!